Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, é hoje, vai, hashtag eu vou se você quer combater todo o seu medo, hashtag eu vou se você quer que, meu, que caia por terra todos aqueles pensamentos negativos, hashtag eu vou se você quer virar essa página na sua vida, agora nós vamos seguir tudo o que tem na nossa turma e a intenção é que você entenda se isso aqui, se o termínio em seus estudos é pra você, se não fizer sentido pra você, tudo bem, guarda no seu coração, tá tudo ok, porque tem gente que às vezes fala assim, ah, professor, ah, não quero entrar na turma, beleza, deixa a outra galera entrar. Nós não entregamos isso aqui pra você, questão difícil, não, questão média, não, nós entregamos as questões fáceis, muitas pessoas já sentiram essa facilidade do Enseja e eu quero que você também seja uma delas, que vai chegar aqui na gente depois e vai falar, caramba, professor, foi fácil demais, porque eu usei o método de vocês, quando eu pegava a prova eu via vocês falando, é isso que a galera normalmente sente, se liga aí. 27 anos fora da sala de aula, eu consegui fazer a prova, eu consegui passar. Eu achava que era algo assim possível, e principalmente nas matérias assim, que eu tinha mais dificuldade que era matemática, porque sempre eu saía da escola por conta que eu ficava em recuperação de matemática. Deus me deu força, eu fui lá, fiz a prova, foi muito tranquilo, com as dicas que eu recebi, redação, foi tranquilo demais pra mim. É, matemática, então, eu tirei 105, eu passei de 105, e eu tô muito orgulhosa de mim, tô muito orgulhosa de mim. E, tipo assim, era tudo coisa que eu já sabia, mas que eu já tinha esquecido, então, com as aulas que eu tive do site, pô, me ajudou pra caramba. Agora sim, se Deus quiser, eu vou realizar o sonho de poder estar indo pra uma faculdade. Eu sou grata a Deus, eu sou grata a vocês por tudo, são professores maravilhosos. E é isso, obrigado. Beijo a todos. Eu vou mostrar agora como que funcionam as aulas dentro do nosso aplicativo. Primeira coisa, você tem aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas ao vivo são iguais que você tá tendo agora. Você tem a possibilidade de perguntar, mas tem um a mais. Qual é esse um a mais? É que nas aulas ao vivo você vai poder abrir, algumas pessoas vão poder abrir as câmeras pra conversar com a gente. Então, todas as aulas, a gente tem um espaçozinho lá pra quem quiser abrir a câmera, abrir o microfone, sentir a vontade e fazer uma pergunta pro professor, tá? Então, aulas ao vivo servem para tirar as dúvidas. Professor, e se eu não puder participar das aulas ao vivo? Sem problema, porque elas são de revisão. Professor, mas eu quero ver ela gravada depois. Tudo bem. Todas as aulas ao vivo do Termina Seus Estudos, elas ficam gravadas pros alunos. Então, você vai ter as aulas a ler de todas as matérias, tá? Você vai ter a apostila com as questões verdes. Então, você vai ter a apostila com as questões verdes. Você vai ter os exercícios debaixo da aula. E aí, Tiaguinho, coloca aqui fazendo favor. Essa parte é muito legal. Você tem aqui o protocolo da aprovação com o doutor André, tá? O que que é isso, galera? Galera, a gente tem esse módulo que é de um psicólogo. Então, o doutor André, ele trabalha com a gente toda a sua parte mental pra você trabalhar a sua ansiedade, pra você tirar esses traumas do colégio. Então, a gente tem toda essa preparação, incluindo esse apoio psicológico. Ó, e aqui tá uma foto de parte da equipe de tutoras, tá? Além das que apareceram aí pra vocês, tá? Essa é uma parte, né? Tem mais pessoas aí que a gente não tirou uma foto mais atualizada, que esse ano já entraram até mais pessoas. E é isso. Essas meninas estão aqui 100% pra vocês, tá? 100% pra vocês pra quê? Pra tirar todas as suas duras. Então, as tutoras, elas realmente vão te ajudar muito, muito, muito. E é isso que eu falo. Essa é a diferença em estar dentro de um curso monitorado, acompanhado, tá? Você vai ter todas essas garantias de que você vai chegar lá e ninguém vai deixar você cair. E aí, o que mais que você vai ter dentro do termo dos seus estudos? Ó, você vai ter isso aqui. Vamos aqui em cima, Tiaguinho. Você vai ter quatro simulados que vão chegar na sua casa. Dá uma olhada nesse canto aqui, ó. Opa, aqui. Lá no primeiro módulo, amarelo. Você na faculdade. Isso aqui é muito bom. Por quê? Quem é nosso aluno? Nosso aluno já tem 45% de desconto na faculdade. Nossa parceira, Uniacelv. Já tem. Ah, professora, eu quero fazer outro. Ok. Mas, se você quiser vir pra Uniacelv, todos, todos os nossos alunos já saem com 45% de desconto. E, o que mais? Se você for nosso aluno, você vai concorrer 20 bolsas 100% da faculdade. Gente, quanto tempo dura uma faculdade? Quatro anos, filho. Você vai estar ganhando 20, 30 mil reais aí, cara. Por quê? Porque 20 alunos nossos vão ganhar bolsas de 100%. Cristiana, Cristiana Guerra aí acaba de ganhar também uma bolsa 100% por ser nossa aluna. Show! Renata de Palhoça, Santa Catarina, pertinho de Florianópolis. Ali é a grande Florianópolis. Palhoça, parabéns, Renata. A Cláudia, olha, a Cláudia também ganhou bolsa 100%. Olá, professor Tiago, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho da minha faculdade que eu tô fazendo. Vocês estão vendo lá atrás, ó? Eu já tô conectada na minha prova hoje. Dá uma olhadinha, não sei se vai dar pra vocês verem aí de pertinho, ó. Tô aqui no meu quartinho de estudo separado, partindo para o segundo semestre da faculdade UniaCelv. Gente, muito obrigado. Começando agora o meu segundo semestre na faculdade UniaCelv, na qual ganhei a bolsa do termo de seus estudos. Aqui pelo celular, ó, esse é meu ambiente virtual de trabalho, né, o Léo App, da UniaCelv. Ganhei a bolsa através do TE, que todos sabem, termine seus estudos. Eu nem imaginava que um dia eu pudesse fazer uma faculdade, e hoje eu estou fazendo. Eu tinha a quarta série, eu concluí meu ensino médio e ganhei essa bolsa, cara, um presentão. Acreditem, vocês estão no lugar certo, vocês estão no lugar certíssimo, e vai em frente. Chegou a hora, então, da gente falar sobre a nossa matrícula, galera. Então, vamos lá. Pra quem está no nosso grupo do WhatsApp, pra quem tá recebendo os nossos e-mails, nós vamos mandar esse material aqui, ó, turma em seja 50 dias, tá? Nesse material que você vai receber depois, tem o telefone das nossas atendentes. Você só pode ser atendido por algum desses números. Isso aqui a gente faz pra garantir que ninguém tá caindo em um golpe e tudo mais. Então, se for alguém desses contatos aqui que está te chamando, show! Aí você pode conversar e pode confiar que é uma pessoa da nossa equipe. Então, você tem o nome do nosso pessoal de atendimento e, ao mesmo tempo aí, você já tem o quê? Você já tem aqui o telefone dessas pessoas que estão aqui. Você vai poder entrar na matrícula pagando com Pix, que é aquele copia e cola. Você vai poder fazer a matrícula no cartão recorrente. O que que é esse cartão recorrente? Vamos entender isso. Cartão recorrente, galera, ele não pega o seu limite. Então, por exemplo, se você tem um limite de R$ 2.000,00, tá? De R$ 2.000,00, ele não vai puxar todo esse limite aqui. Claro que não vai custar isso, tá? Ele vai puxar mês a mês, igual o Netflix. É um modelo de assinatura. Então, esse cartão recorrente é igual a uma assinatura. Professor, e se mês que vem eu não tiver limite? Tá tudo certo. Vai esperar voltar esse limite e aí vai cair. Se você precisar jogar pra outra data, nosso setor renegocie, tá tudo certo. Tá? Então, você não precisa ter limite. Não precisa ter limite. Por isso que a melhor coisa é ou o Pix ou o cartão recorrente, tá? Boleto. Tem boleto também? Tem. Só que eu gosto de falar uma coisa. O boleto, é engraçado, né? Tem gente que paga o boleto no Pix. Porra, meu. Aí não dá, hein, bicho? Porra, então paga no Pix. Por que que eu tô falando do Pix? Tem gente que paga o boleto no Pix. E deixa eu explicar uma coisa, galera. No Pix ou no cartão, você vai receber o acesso do aplicativo na hora. No Pix ou no cartão, você vai receber o acesso na hora. O boleto vai demorar 24 horas pra você poder acessar. Ai, professora, eu não tenho dinheiro agora, não sei o que, não sei se eu tomei na dúvida, eu preciso falar que o meu marido gera o boleto. Então, mesmo que depois você queira mudar, professor, mas eu quero fazer no cartão, mas eu preciso falar com o meu marido. Gera o boleto, porque depois você consegue trocar a sua forma de pagamento nos outros meses. Gera o boleto pelo seguinte, porque aí a vaga está reservada. Beleza? Deu pra entender isso? E a vista vai ter o desconto que já já eu vou falar pra você. Como que você vai fazer a matrícula? Já já nós vamos soltar um link aqui, tá? Olha lá, no começo do ano eu perdi a vaga, a Vanessa falou. Isso aí, Vanessa. É, então, não pode ficar pra trás. Então, ó, como que você vai fazer a sua matrícula? Então, Vanessa, presta atenção pra não perder agora. Você vai fazer o seguinte, nós vamos mandar um link depois, tá? Quando você clicar no link, você vai cair aqui. É só você preencher seu nome, o seu e-mail, o seu CPF, o seu celular. Beleza? E vai clicar em avançar. Professor, eu não estou conseguindo fazer a matrícula. O que eu faço? Só clicar nessa balãozinha ali, ó. Não está conseguindo fazer? Clica no balãozinho, porque daí vai abrir essa tela e vai ter o pessoal da nossa equipe pra te atender, tá? Então, clica no balãozinho, você vai cair nessa parte. O que eu faço depois, professor? Continua preenchendo. Ele vai pedir mais umas informações. Eu vou colocar agora vários preços. Não vai ser esse preço. Mas por que é importante eu colocar esses preços pra vocês? Porque eu preciso mostrar quanto que as coisas custam se você for comprar separadamente. Combinado? Só o simulado, ele vai custar R$ 9,7. Está no nosso site, inclusive. Se você entrar no nosso site, você vai ver. Só o simulado custa R$ 97. Beleza? Se você for comprar as apostilas, são quatro apostilas. Também vai ser quanto? R$ 97. Se você for comprar depois o nosso curso de revisão, não é o curso completo, é só a revisão. Vai ser quanto? Só a revisão. R$ 1, 4, 7. Se você for comprar a sala VIP, que é o momento de tirar dúvidas antes da prova, só ele é R$ 47. Então, esses são os preços gerais. R$ 97, R$ 97. R$ 1, 4, 7 e R$ 47. Esses são os preços gerais, tá? Que não é o que você vai pagar. Mas eu gosto de alertar porque essa oferta é para esses três primeiros dias. Segunda, terça e quarta. Então, depois vai voltar preço normal. Então, isso aqui é para você realmente entender. Se você for comprar essas coisas separadas, ah, não quero entrar na turma completa. É isso aqui que você vai pagar. O nosso curso completo custa R$ 1.490. Esse é o nosso curso completo. Mas você não vai pagar isso aqui. Não vai ser esse valor. Por quê? Para esses três primeiros dias, o nosso valor vai ser uma promoção. Só esses primeiros dias. Que vai ser quanto? R$ 97. Então, só esses primeiros dias, R$ 97,00 em cinco vezes, tá? Cinco vezes de R$ 97,00 ou à vista R$ 388,00, tá? Cinco vezes R$ 97,00 ou à vista R$ 388,00. Trinta dias para testar. Se você não gostar, você vai poder cancelar e mandar um e-mail para a gente. Não tem que pagar mais nada. Então, ó, você vai testar agora até dia 8 do próximo mês. Se você não gostar, parou, não precisa pagar mais nada. Manda e-mail para a gente e cancela. Trinta dias para você testar. E você tem o compromisso. Qual é o nosso compromisso em contrato? Você só sai do termine aprovado. Ou seja, nós te damos o compromisso de aprovação. Isso não existe em lugar nenhum. Nós damos o compromisso de aprovação para aquelas pessoas que são os nossos alunos. Essa é a total diferença. Por quê? Porque você consegue realmente ter a tranquilidade que você vai ser aprovado. Galera, no mais, é isso. Agradeço de coração a participação de quem ficou até agora. De novo, as meninas do atendimento vão continuar mais tempo. Então, pode comprar com calma. Pode pensar. Pode fazer a sua matrícula. Mas lembre-se, se você está em dúvida, mesmo que você queira pagar de outra forma, gere, então, um boleto para o seu nome ficar reservado. Depois a gente consegue mudar isso, a forma de pagamento. Mas gere o boleto. Converse com o maridão. Converse com quem você quiser conversar. Amanhã faz o pagamento. Depois a gente muda para o cartão, para a Pix, do jeito que você quiser.